Hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e Grêmio pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Goiás que tenta se afastar da zona de baixamento, ganhar uma posição e bater o vice-líder do Campeonato. Grêmio que conta com nada mais, nada menos que Luizito Soares. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala com você é Guilherme Sampaio, Sampa Mito aqui do Sintonia Esmeraldina. Temos aí mais um jogo pela frente, um jogo em casa, um jogo importante, um jogo para definir essa sequência boa que Goiás está construindo. Goiás está aí há dois jogos sem perder, dois jogos sem super gols e vem de uma vitória fora de casa e tenta retomar o caminho das vitórias aqui dentro de casa. Goiás que não tem conseguido vencer seus adversários dentro de casa. A torcida tem comparecido e não vai ser diferente hoje, porque hoje é casa cheia. A última vitória do Goiás como mandante foi no dia 14 de maio contra o líder do campeonato. Era líder quando o Goiás ganhou, é líder hoje isolado. O Goiás bateu o Botafogo de virada por 2x1 dentro da Serrinha. Então essa foi a última vitória do Goiás no Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar de Goiás e Grêmio, eu quero te convidar a deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives, porque é assim que você fica por dentro de todo o conteúdo aqui do Sintonia Esmeraldina. Você acompanha aqui as nossas lives, os nossos vídeos. As lives verdão estão acontecendo de maneira brilhante. A audiência qualificadíssima de você, torcedor do Goiás. Então não perca nenhuma live verdão. Tem aqui toda segunda-feira live verdão às 8h30 da noite, comentando tudo sobre o Goiás. Então vamos falar aí de Goiás e Grêmio, né? A arbitragem do jogo é de Paulo César, Zanovelli da Silva, árbitro FIFA de Minas Gerais. E quem está no VAR é Rafael Trace de Santa Catarina. Rafael Trace, que é velho conhecido do Goiás, vai ser o quarto jogo dele do Goiás nesse ano. É o quarto jogo do Goiás como mandante. E para você que tem algumas superdições, todos os jogos que o Rafael Trace foi VAR, o Goiás não perdeu. O Goiás tem duas vitórias e um empate com o Rafael Trace no VAR. Sabe o que isso significa? Nada, né? Porque isso aí é só uma superdição nossa aqui de torcedor mesmo. Paulo César Novelli costuma ser um árbitro que para muito o jogo, dá muita faltinha. Tem uma média alta de cartões amarelos. Tem aí 5,86 cartões amarelos pro jogo. Então é bom ficar atento aí. Vai ser um jogo bem travado por parte da arbitragem. O jogo que acontece no estádio Aleipinheira, nossa saudosa Serrinha, os ingressos de cadeira e do Espaço Família já estão esgotados. Restam apenas ingressos do tobogã e já são mais de 11 mil ingressos. Então é a expectativa de casa cheia. É sold out em Goiás e Grêmio. Ingressos esgotados até a hora do jogo. Eu tenho certeza disso. E como chega o Grêmio pra esse jogo? O Grêmio que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Agora ele é o terceiro colocado porque o Flamengo venceu o Atlético Mineiro e ultrapassou o Grêmio na pontuação. O Grêmio é o oitavo melhor visitante desse Campeonato Brasileiro. Conquistou 9 jogos, tem 50% de aproveitamento em 6 jogos. Venceu 3 jogos e perdeu 3 jogos como visitante nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio que passou na última semana um impasse. Luizito Soares fica, Luizito Soares vai embora, vai aposentar, dor no joelho, vai pro Inter Miami. Pra onde vai Luizito Soares? Ele decidiu ficar, teve uma alteração no contrato pra ele ficar até o final do ano. E ele veio pra Goiânia enfrentar o Goiás e deve ser titular. O Grêmio que pode ter até 4 desfalques nesse jogo, 4 desfalques por quê? O Reinaldo lateral esquerdo está suspenso e não joga contra o Goiás. O Kahneman e o Cristaldo são certezas que estão fora por conta de lesão, não jogam contra o Goiás. O quarto desfalque pode ser o volante Carvalho que sente dores do joelho. Como o Grêmio costuma jogar com 3 zagueiros e Kahneman está fora, pode acontecer de ter uma alteração no jeito de jogar do Grêmio, no time do Renato Gaúcho. O provável Grêmio é Gabriel Brando, Bruno Alves, Bruno Vini e Gustavo Martins ou Natan. Natan quer meia, aí se o Natan jogar, o time do Grêmio sai do 3-4-3 e vai para o 4-4-2. Aí no meio campo, João Pedro que é lateral, Vila Sante, Ronald ou Mila para o lugar do Carvalho. Bitello, que é um destaque, vale a pena ficar de olho nesse jogador, é um destaque do Grêmio nesse Brasileirão. Ferreira, que é o Ferreirinha e Cuiabano que vai jogar no lugar do Reinaldo. No ataque, Suárez, time aí comandado pelo técnico Renato Gaúcho. É um time muito perigoso, um time que joga ali, às vezes, em algumas fases do jogo, joga assim a bola, dá a bola para o time adversário, mas é fatal no contra-golpe. É um time que não perde, não costuma perder as suas chances que tem. Então, o Reis tem que saber jogar muito bem contra o Grêmio para não ser surpreendido. E como chega o Goiás? O Goiás que está aí a uma rodada fora da zona de rebaixamento. No último jogo, conseguiu sair da zona de rebaixamento até que enfim. E está a um ponto à frente do 17º colocado. O Goiás hoje, que é o 16º colocado, pode, se vencer o Grêmio, chegar ao 15º colocação. E, dependendo dos resultados, abrir até 4 pontos para a zona de rebaixamento. Então, é um jogo muito importante esse jogo contra o Grêmio. O Goiás tem o retorno do zagueiro Bruno Melo, que estava suspenso contra o Cruzeiro. E deve voltar no lugar de Sidimar. Do time que jogou contra o Cruzeiro, a única alteração será o retorno de Bruno Melo ao time titular do Goiás. O Goiás não tem nenhum desfalque referente ao último jogo. O único desfalque de expressão que é um jogador considerado como titular é o Dieguinho, que está voltando gradativamente ao trabalho de preparação física após lesão. Um edema ósseo na coluna. O Goiás tem novidade, mas no banco de reservas, que é o novo centroavante recém-contratado pelo Goiás, que é o Matheus Babi. Matheus Babi que surgiu com certa expressão no Botafogo. Foi comprado pelo Atlético Paranaense, depois rodou e foi emprestado para o futebol português. E agora chega o Goiás e vai estar no banco de reservas como opção para o técnico Armando Evangelista. Então o Goiás que deve a campo com Esse é o time que o Armando Evangelista vai a campo. É o provável Goiás, eu acredito que não vá sair disso. O Goiás que tem algumas opções boas no banco de reserva, como Luiz Oyama, Igor Meditão, o próprio Matheus Babi. Então o Goiás conseguiu qualificar um pouco do elenco nessa última janela. Vamos ver como que o Goiás vai se portar diante desse Grêmio, que é o vice-líder do campeonato. Vamos falar um pouco de opinião sobre esse jogo, do que ele significa para o Goiás. O Goiás que vem aí de dois jogos de uma recuperação, dois jogos sem sofrer gol. Dois jogos de um time muito obediente, praticamente muito bem postado. Um time mais compacto, um time mais aguerrido. Um time muito competitivo. O Goiás que empatou em 0x0 do Atlético Mineiro. Com apenas um chute no gol do Atlético Mineiro. O Goiás dominou o time do Atlético Mineiro. Teve o controle do jogo. E a mesma coisa contra o time do Cruzeiro. O Goiás fez dois bons jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Dentro de casa não conseguiu vencer, mas a vitória veio fora de casa. O Goiás que nos últimos dois jogos, que não sofreu gol, sofreu apenas dois chutes dentro do gol. O Tadeu trabalhou pouco nesses últimos jogos. Então isso é uma vantagem que está sendo implementada pelo técnico Armando Evangelista. O técnico Armando Evangelista que aproveitou essa janela de transferência para trazer alguns jogadores. O Goiás contratou sete novos jogadores. Tem a expectativa de chegar mais jogadores, porque a janela fecha agora na próxima quarta-feira, dia 2 de agosto. Vamos ver aí se vai chegar mais alguém. Mas o Goiás fez aí um limpa no elenco. Mais de 10 jogadores saíram do time do Goiás. Que eram considerados titulares. Jogadores que a torcida Esmeraldina tinha um carinho como o Palácio. Mas essas mexidas no elenco, a forma que o time veio jogando, tem surtido efeito diretamente nos resultados do Goiás. O Goiás conseguiu melhorar depois dessas intervenções do técnico Armando Evangelista dentro do time do Goiás. Então, nesse jogo contra o Grêmio, é um jogo dentro de casa, de uma sequência de dois. O Goiás vai jogar agora contra o Grêmio. O próximo final de semana joga também contra o Fortaleza dentro de casa. Então, a oportunidade do Goiás dá uma reação, mudar seu patamar dentro da competição e fechar o turno em uma melhor colocação, uma colocação mais confortável. Espero que o Goiás seja o mesmo time que jogou contra o Fortaleza Mineiro e contra o Cruzeiro. É um jogo muito difícil contra o adversário também bastante competitivo. Mas eu confio que com a casa cheia, com essa nova moral que o time do Goiás está adquirindo, essa nova cara, essa nova formatação que o time do Goiás tem, eu acredito muito que o Goiás consiga sair com um resultado positivo. Eu acredito que o Goiás vai conseguir parar esse time do Grêmio, vai conseguir parar Luizito Soares. Mas, sem menosprezar, vai ser um jogo muito difícil, mas um jogo bom para nós, torcedores do Goiás. O Goiás que volta a campo contra os estudiantes da Argentina nessa quarta-feira pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E no próximo final de semana, no sábado, dia 5 de agosto, o Goiás enfrenta o Fortaleza às 18h30 no estádio da Serrinha. O Goiás enfrenta o Grêmio em busca dos três pontos. Eu quero saber de você a sua expectativa para o jogo, o que você está achando aí dessa sequência positiva que o Goiás vem tendo nos últimos jogos. Deixe aqui nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Toda segunda-feira tem Live Verdão aqui no canal do Sintonia Esmeraldina. Espero você... Ela é Verdão? Então, te espero hoje na Serrinha. Vamos resenhar. Chama eu para tomar uma cervejinha, comer um disco lá na Serrinha e tamo junto. Saudações Esmeraldinas, bom jogo. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa-Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho